Liturgia diária Solenidade de São Pedro e São Paulo Domingo Primeira leitura Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 11 Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los Mandou matar a espada Tiago, irmão de João E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro Eram os dias dos pães ázimos Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão Guardado por quatro grupos de soldados Com quatro soldados cada um Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo Depois da festa da Páscoa Enquanto Pedro era mantido na prisão A igreja rezava continuamente a Deus por ele Herodes estava para apresentá-lo Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados Preso com duas correntes E os guardas vigiavam a porta da prisão Eis que apareceu o anjo do Senhor E uma luz iluminou a cela O anjo tocou o ombro de Pedro Acordou e disse Levanta-te depressa As correntes caíram-lhe das mãos O anjo continuou Coloca o cinto e calça duas sandálias Pedro obedeceu e o anjo lhe disse Põe tua capa e vem comigo Pedro acompanhou-o E não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo Pois pensava que aquilo era uma visão Depois de passarem pela primeira e segunda guarda Chegaram ao portão de ferro Que dava para a cidade O portão abriu-se sozinho Eles saíram, caminharam por uma rua E logo depois o anjo o deixou Então Pedro caiu em si e disse Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo Para me libertar do poder de Herodes E de tudo o que o povo judeu esperava Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsório trinta e três De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem De todos os temores me livrou o Senhor Deus Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o seu nome Todas as vezes que eu busquei ele me ouviu E de todos os temores me livrou De todos os temores me livrou o Senhor Deus Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou a Deus Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda a angústia De todos os temores me livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem E o salva Provai, vede, quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio De todos os temores me livrou o Senhor Deus Segunda leitura 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8 Em sequência do 17 ao 18 Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo, quanto a mim Eu já estou para ser derramado em sacrifício Aproxima-se o momento de minha partida Combati o bom combate Completei a corrida Guardei a fé Agora está reservada Para mim a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Os que esperam com amor A sua manifestação gloriosa Mas o Senhor esteve a meu lado E me deu forças Ele fez com que a mensagem Fosse anunciada Por mim integralmente E ouvida por todas as nações E eu fui libertado Da boca do leão O Senhor me libertará de todo o mal E me salvará para o Seu reino celeste A Ele a glória Pelos séculos dos séculos Amém Palavra do Senhor Graças a Deus Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe E ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam Alguns dizem Que é João Batista Outros Que é Elias Outros ainda Que é Jeremias Ou algum Dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias O Filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão Filho de Jonas Porque não foi um ser humano Que te revelou isso Mas O meu Pai Que está no céu Por isso eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Construirei A minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá Vencê-la Eu te darei as chaves Do reino dos céus Tudo o que tu ligares na terra Será ligado nos céus Tudo o que tu desligares na terra Será desligado nos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que prazer enorme Ter você aqui rezando comigo Todos os dias A liturgia diária Faça parte dessa família E compartilhe com amigos E familiares E convide-os A orar conosco Todos os dias Já deixe os seus pedidos De orações Nos comentários E também O seu gostei A paz do Senhor Esteja contigo E que o Senhor Vos acompanhe Em todos os dias De sua vida Se ainda não for inscrito Já inscreva-se No nosso canal E até o próximo vídeo Amanhã Sobre todos vós Desça a bênção Do nosso Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Do mesmo Amém.